Sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, mais um episódio de Better Late Than Dead, vamos continuar com a nossa série, vamos ver, vamos perceber se vamos conseguir fazer realmente série deste jogo amigos, eu li muitas das vossas dicas nos comentários do primeiro episódio e o feedback foi bom, vocês deram algumas dicas e e também disseram para o Silvio trazer série, em geral, maior parte, ou grande parte das pessoas pediram um vídeo, pediram série ao Silvio e o Silvio vai continuar, no momento não garante que vá até ao fim, vamos ver amigos, vamos ver, depende também do vosso feedback, depende do que o jogo também me interessar ao Silvio e que interessa a vocês, pode se tornar interessante, pode não se tornar, uma das dicas que vocês disseram, por exemplo, aqui nesta casa em que tinha aqui muito lixo, vocês disseram para o Silvio carregar no modo percepção, que é no TEP, e aqui dá para perceber que as coisas brilham quando se carrega nesse mesmo botão, portanto, aqui tínhamos aqui uma oil bottle que não tínhamos visto, Gostou de abaixar aqui um pouco o som do jogo, nos ouvidos, que está um bocadinho alto, é só mosca, outra coisa que vocês disseram também, que dá para encher a garrafa, aqui, basta ela estar na mão, e de algum modo, E como é que será, para encher a garrafa? Aham! Para encher a garrafa, estão vendo amigos? Está a 100% já, vamos então beber mais água, vamos pôr a sede ao máximo, boa, parece-me bem, vou sair aqui uns passos, e agora vamos encher a garrafa outra vez, se der, não é? Se calhar este, já não tem água, Será que este tem água toda, amigos? Ui, ui, ou só quando ela está vazia, Ah, ok, só dá para encher a garrafa quando ela está vazia, quando ela está meio cheia, não dá, ok, vamos guardar agora, vamos também comer uma maçãzinha, vamos ver o que é que é, como é que estamos ditos, isto é o que o Silves tem, isto aqui é a zona de crafting, que o Silves mostrou, mas aqui as nossas estatísticas também, temos já 3 resistências, um de caça e um de sobrevivência, estamos muito no início, temos aqui outras garrafas, que podemos, também, utilizar, temos uma bússola, uma chave, um mosqueiro, uma ramadazinha de palmeira, temos uns cocos, que, não dá ainda para, ok, ainda não dá para utilizar, não sabemos porquê, ah, não sabemos porquê, vocês disseram, para abrir, precisamos de uma faca, vamos ter que encontrar uma faca, vamos começar a pesquisar, outra coisa, o Silves deu a ideia de passar a ilha para o outro lado, vocês disseram logo, Silves, cuidado, que isto está cheio de animais furiosos, que é taburões, vocês não aconselharam de todo, o Silves passasse a ilha a nada, dizem que tem que construir um barco, mas, amigos, vão ver ali aquela ilhazinha, pode ser um posto intermédio interessante, o Silves nadar até lá, de lá para a ilha, se calhar consigo sobreviver, não sei, o Silves vai dar aqui umas voltas à ilha, mas, se não encontrar nada, porque eu não estou a ver, como é que vamos conseguir, construir um barco, sem ferramentas, ou começamos a arranjar ferramentas, ou então, dificilmente será dessa forma, amigos, ok, os brazares caem sempre cocos, ramadas, e mais cocos, corremão, é uma espécie de loot, mas, basicamente, estas ramadas podem dar jeito, amigos, por exemplo, com corda, que não se enxergar uma madeira, poderá ser o suficiente, para, fazermos uma espécie de jangada, não é? Ok, já está ali cocos, também não convém, encher muita mochila de cocos, não fica mais apesado também, não é, Esta não, deixou que ir uma ramada, rosita, não fala mal, espero contar com o vosso like, neste vídeo, nesta série, mesmo para, para, vocês ganharem a força, e também a motivação, a continuar, vocês realmente gostarem, de ver este jogo, e querem que o Silvio jogue, escrevam, nos comentários, continuem a dar aquele apoio, continuem a fazer série, e principalmente, deixem um like, ok, Você vai dar aqui, mais uma volta à ilha, nós ali em cima, já sabemos que temos, uma antena, algo, seguros, o modo de percepção, pode nos ajudar, a encontrar coisas, também, né, aqui parece, não haver nada, ui, não parece, não, está aqui, é nem aqui, está aqui, o material, o que é isto, Iron Pipe, ui, está começando a chover, sério, Deus, eu estou com frio, curto, me deixando do frio, nem sei ver nada disso, se calhar, vou equipar isto, pois, dá para dar cacetadas, ah, assim está bem, já temos aqui, um material, se calhar, é melhor voltar para casa, amigos, é que isto está a começar a chover, de uma maneira, é que me está a assustar, um bocadinho, ora, bora, se usamos, vamos embora, o que eu precisava mesmo, era de uma faca, também, está brutal, este é atrevoado, amigos, o que é que acham, este jogo não é nada, de outro mundo, em termos gráficos, mas, neste aspecto, temos de chuva, e de, o som, e tudo está bom, parece, para que estas árvores sem sair, árvores de coco, sabão, não, também, isto, está bem, não, não, só a ver, olha, olha, curto, e há cá maçãs, mangas, será, parece, que há mangas, esquece, eles, é mesmo para sobreviver, não é, então, em, hashtag, para sobreviver, parece, que não sabes, parece, está a parar, não, está não, já não estou com frio, deve ser por ter corrido, e aqui há outra casinha, já agora, olha, em aquela ilha, é que as ilhas, não parecem estar assim, tão longe, amigos, ora, se eles não queriam estar, a tentar passar a ilha, a ilha para o outro lado, este episódio, se eu não tentar, amigos, no próximo, vou tentar de certeza, ok, e também quero, quero que vocês, escrevam nos comentários, para perceber, se querem que eles tentam ou não, passar a ilha, se morrer, ao menos tentei, né, deixa eu cá ver aqui uma coisa, olha, modo de percepção, consegui descobrir aqui outra coisa, cidadez, um pedaço de roupa, estão a ver, em sítios que há coisas, é carregar no modo de percepção, para perceber, isto também tem o modo de primeira pessoa, amigos, não sei, se vocês acham, melhor terceira pessoa, ou primeira pessoa, parece-me bem a terceira, não é que está interessante, bem, vamos lá ver aqui, então a situação do final, só olhem lá, vamos ver, quer dizer, aquela ilha não vem se tão perto, é quase, é mais perto e direto, do que passar por aquela ilha, estou cansado, já não consigo correr, o modo de percepção, é que me cansa, acho eu, acham que eu não cheguei lá, aquela ilha, amigos, acho que aquela ilha deve ter a boa da cena, não para apanhar, se não for neste episódio, eu no próximo voo, vou de certeza, junto aqui há água, é que normalmente há coisas, nós temos que abrir bem o olho, bem, bem o olho, não sei se é há pequeno conflito, por causa de ter morgulhado, eu era pirar aquela casa, não sei se, ou nós chegamos a isso, isto para andar agora, é uma doença, temos que parar um bocadinho, não é? deixe-me lá parar aqui um bocadinho, já o cansaço deste logo boiasas, temos é que parar, se nós não pararmos, isto não, não, deixa-me lá ver aqui, em relação ao crafting, será que nós, com um pedaço de roupa, com isto, conseguis fazer alguma coisa? não, inventário cheio, sério? um véio da cocos? como é que será que eu mando as coisas fora do inventário, amigos, tenho que expor, oh my god, peraí amigos, vou mandar o coco fora, mandei o coco fora, e agora vou ao inventário, inventário, crafting, inventário, e eu acho que ela já conseguiu fazer crafting, deixa-me lá ver, roupa, isto aqui, e agora vou ao final, não, não, com isqueiro, e gasolina, Mas agora a gente também não sabe, né? Isto provavelmente se calhar já é um site aí a explicar Qual é as cenas que nós conseguimos fazer crafting, amigos Será que vocês têm essas informações? O que é que eu posso fazer? Roupa Isto não posso Está equipado A única coisa era com isto Não dá nada Temos de continuar a tentar, amigos O que é este ponto de interrogação? What the fuck What the fuck Estão loucos? Já está de noite? Olha, velho Estou de noite no instante Eu comecei a gravar quando ficou o dia Já está de noite, curto É uma bequência Para ver se vocês acham aqui mais alguma coisita Aí é o modo de percepção Gasta de tudo É o modo de percepção Arrebenta o cansaço Depois escorrer um bocadinho Eu queria encontrar uma Uma faquinha, mas Não tendo uma faca Amém que já fiquei contente Neste Episódio Encontrar aqui um tubo Um pipezinho Possamos Quem sabe Defender-nos De Que é que seja o perigo Poderia que é que seja animais, amigos Mas nesta ilha acho que não há Provavelmente na outra haverá animais Aham Bem Silza Vamos espadar um bocadinho Depois um bocadinho de água Estou com um bocadinho de cedo Estou com um bocadinho de fome Vamos Trocar para o 3 Ok Agora vamos comer o 3 Uma manguita Vamos comer a outra Também Já estamos à bacana Não já, amigos? Não Parece que estávamos Não sei se as facas São fáceis de encontrar Mas Vocês dizem que há no chão Mas no chão Uma doença Aqui E já estou cansado Através Senhores da percepção Bem estamos no local de partida Dei quase Não dei a volta à ilha toda Mas dei quase Acham? Eu não sei, amigos Eu Muito sinceramente Posso apanhar mais Que? Posso apanhar mais É aquelas Ramadas das palmeiras Posso apanhar comida Tenho água Agora Sobreviver Se dá para sobreviver Na boa Já percebemos Temos comida e água Mas agora O material Para conseguir fazer Uma jangada Que boa trilha Não estou ao mesmo ver Vocês dizem que há uma Da toarões Mas o Silvio Impressivo Vai tentar Vocês escrevem nos comentários O que é que acha dessa ideia Mas o Silvio Impressivo Vai tentar passar a ilha No próximo episódio Para o outro lado Ok, amigos? Vamos ver o que é que dá Se morrer, morrer Se não morrer Também não tenho nada Assim por além Que não possa perder E recomeçar de novo Ok, amigos? Espero que tenham gostado Um episódio Mais curtinho Digam-me também Se gostam assim Destes episódios 15 minutinhos Mais ou menos Mais coisa, menos coisa Para não se tornar Muito secante E digam sinceramente Se querem mais esta série Se eu venho perguntando Ao longo deste episódio Isso mesmo Se vocês querem realmente Esta série Que o Silvio faça Esta série no canal É ver Perceber Ou tentar perceber Se o jogo tem mais para dar É que até aqui Tem sido muito pouco Ou é certo Mas vamos tentar perceber O que é que aquela ilha Pode nos dar em termos de luto Para nós começarmos A craftar alguma coisa E para o jogo E para o jogo se tornar Mais interessante Ok, amigos? Espero contar com o vosso apoio Independente de tudo Obrigado pelo vosso feedback Que tem sido awesome Já sabem Sábado 10h30 Domingo 10h30 da manhã Em princípio Vamos ter dois vídeos Um em cada dia Do fim de semana Conto com aquele apoiozão Que não podia ser de outra maneira Ok, amigos? Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E fui Haha